Eu vim considerando o que repartir, porque ali estávamos falando um pouco sobre um trecho do livro de Efésios e chega a um ponto que fala da necessidade de conhecermos a vontade de Deus e eu queria falar um pouco com a graça do Senhor sobre essa questão da importância de se conhecer a vontade de Deus. Então nós vamos abrir no livro de Efésios. Não estava claro como seria o arranjo da mesa, se partiríamos o pão primeiro e depois ministraria a palavra, mas o Senhor conhece todas as coisas. Efésios capítulo 5, versículo 15 ao 17, que nos diz assim, portanto tenham muito cuidado com a maneira como vocês vivem e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Deus, por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade de Deus. Eu estou usando a Nova Almeida atualizada. me chama atenção a maneira que Paulo lida com as assembleias que ele mesmo, pela graça de Deus, havia plantado. Especialmente a carta aos Efésios, onde ele passou anos ministrando a palavra e falou na sua despedida em Atos 20, que ele havia entregado toda a vontade de Deus ou todo o depósito de Deus para eles. De maneira que aquele contexto do conteúdo de toda a verdade de Deus revelada, Paulo trabalhou ao longo de dois a três anos ali e mesmo depois que há presbíteros, mesmo depois que ali se tornou uma base do ministério de Paulo na Ásia, ele dá conselhos a eles e nessa carta vemos que ele ora para que houvesse espírito, sabedoria e revelação sobre eles, para que não apenas compreendesse a vontade de Deus em relação à doutrina, mas que eles tivessem revelação espiritual e essa é uma grande necessidade que nós temos, porque Paulo foi alguém constituído pela palavra, ele foi treinado aos pés de Gamaliel, ele foi treinado desde a sua pequenez, era um homem que compreendia muito bem o Velho Testamento, mas ele achando que estava fazendo a vontade perfeita de Deus, ele perseguiu a igreja de Deus. Então ele sinceramente estava errado, sinceramente trabalhando na sua mente para Deus, porém em oposição ao que Deus determinou e ao que Deus fazia. Então precisa ficar claro para nós, ao exemplo de Paulo e de tantos outros na Bíblia, que ser sincero não é suficiente, nós podemos sinceramente estar errados e devemos desconfiar da nossa sinceridade, a menos que ela seja purificada pelo Espírito Santo e que não seja mais a nossa sinceridade em si, mas a sinceridade do Espírito de Cristo trabalhando em nossa alma até o ponto de a nossa sinceridade ser afinada com a sinceridade do Senhor em relação a sua vontade. Por que Paulo foi alguém que Deus o treinou de forma tão dolorosa, ao ponto de falar para ele não recalcitrar quanto os aguilhões? Paulo foi forjado não apenas pela doutrina, mas também pela experiência. Alguém quebrantado, alguém que passou na escola da disciplina. Então ele agora tinha muito encargo, um homem que Deus levantou para ser um ministro da palavra e ao mesmo tempo exercer uma paternidade espiritual sobre seus filhos na fé. E que interessante que ele ora para que houvesse espírito de sabedoria e revelação. Ele pede que possamos ler e quando ler compreender o discernimento do mistério de Cristo. Ele pede que ele também ora para que possamos ser fortalecidos no interior pelo poder do Espírito Santo, a fim de que Cristo habite pela fé no nosso coração e possamos com todos os santos compreender essa amplitude do amor do Senhor. E ele coloca ministérios para cuidar do rebanho do Senhor. Mas ele fala desse mistério tão profundo nessa carta e aí chegamos nesse capítulo 5 e nos dois anteriores, na verdade o 4, o 5 e o 6, Paulo começa a fazer aplicações tão práticas sobre o que ele havia falado desse mistério, dessa grandeza do propósito eterno de Deus desde a eternidade, mas que de alguma forma tudo isso que é tão grande, tão espiritual, tão verdadeiro, ele precisa permear a nossa maneira de viver. Porque não somos anjos, nós somos homens e mulheres e ainda não estamos na glória após arrebatamento, nós estamos nessa terra debaixo de tanto conflitos, problemas e desafios. Então, essa grandeza da revelação do mistério de Deus em Cristo, Paulo trabalha com aplicações para que de alguma forma isso possa ser vivido e experimentado em todas as nossas necessidades humanas. Seja no casamento, na educação de filhos, na nossa responsabilidade social, política, em todas as esferas da nossa vida e o serviço cristão. Como conhecer e experimentar a vontade de Deus de maneira que possamos ter uma vida pautada pela aprovação de Deus. Aquele que perseguiu e que ajudava a matar os cristãos achando que estava fazendo a vontade de Deus, não desejava, e essa é a vontade de Deus, que nós também não venhamos fazer coisas que, por mais que acreditemos que seja a vontade de Deus, possamos estar equivocados. E como sermos guardados de dedicar toda a nossa vida, nosso tempo, nosso dinheiro, nossa família, achando que estamos fazendo a vontade de Deus, e descobrimos lá na frente que estávamos equivocados. Que lástima será a gente entender que só temos uma vida para viver e, no final da carreira, descobrir que vivemos de forma equivocada, ainda que sinceramente. Traídos pela nossa sinceridade, traídos pelo nosso sentimento. Paulo fala, em Atos 26, ele diz, a mim me parecia que eu deveria praticar muitos males contra o nome do Senhor. Então, às vezes, nós consideramos que devemos praticar várias coisas, mas Paulo descobriu que o que pareceu bem a ele, ele estava equivocado. Graças a Deus, que Deus pesa o espírito de cada um de nós, as nossas intenções, e Paulo diz que Deus o viu por fiel e o colocou no ministério. Deus o encontrou fiel. A mim, o pior dos pecadores, o Senhor, disse Paulo, o colocou como modelo. Eu suspeito que, quando Paulo diz que Deus o achou fiel e o chamou para o ministério, foi quando ele estava perseguindo e ajudando matar os irmãos. E Deus olhou a intenção dele. Porque foi perseguindo os cristãos que o Senhor interviu no caminho de Paulo, no caminho de Damasco. E foi lá que ele enviou Ananias, que impôs as mãos sobre Paulo e profetizou do seu chamamento ao ministério, e ele foi introduzido ao ministério. Ainda que esse ministério foi amadurecendo e tomando nova forma, novos encargos, novos desafios, até ser enviado em Atos 13. Mas o Senhor chamou Paulo quando ele estava perseguindo os cristãos. Graças a Deus que, se houver sinceridade em nosso coração, com desejo profundo de agradar a Deus, ele não leva em conta o tempo da ignorância, mas, como disse Paulo, anuncia que todo homem se arrependa. Por isso precisamos da luz de Deus, da revelação das Sagradas Escrituras, para não seguirmos subjetivamente uma forma de viver baseada em nossos sentimentos, nossas opiniões, nossa tradição, nossa herança que recebemos de pais espirituais ou de algum contexto religioso. A única segurança que temos é a Palavra de Deus. e o Espírito Santo nos guiando pela Palavra de Deus. Como Paulo está dizendo, sejam sábios, aproveite bem o tempo, remi o tempo. E esse pensamento no original dá um entendimento assim, compre o tempo que vocês perderam. Administre o tempo que vocês estão vivendo como um tempo que nunca mais vai voltar. E a maneira que você usa o seu tempo mostra como você gasta a sua vida. Você está perdendo a sua vida. Você está se desgastando. As rugas começam a aparecer, os cabelos embranqueceram, os quilinhos chegando. São coisas que não voltam mais, ao menos que você faça uma plástica, mas você sabe que interiormente você é aquilo. Então não perca a sua vida, o seu tempo, a sua saúde se envolvendo com coisas que no dia do tribunal de Cristo vão queimar como palha no fogo por viver uma vida tola fora da vontade de Deus. O dia que você vive hoje, você vai prestar conta a Deus. O dia que cada um de nós vivemos deveria ser vivido como se fosse o último dia, como se o Senhor voltasse agora. Se o Senhor voltasse agora, como Ele acharia você e a mim? Valeria a pena a maneira que nós estamos vivendo? Ou será que nós, como não cristãos, estamos vivendo um estilo de vida como se o Senhor não fosse voltar tão pronto e estamos planejando coisas a longo prazo? Paulo está dizendo, remindo o tempo, porque os dias são, como são os nossos dias? São maus? Nós precisamos levar sério a palavra de Deus. Porque às vezes lemos a palavra de Deus, mas é como se não tivéssemos lido como palavra de Deus. Se a Bíblia diz que são dias maus, é porque de fato são dias maus. São dias de adversidade, são dias de engano. Quando Jesus fala em Mateus 24, começando o seu sermão, ou a sua advertência, Ele ressalta algumas vezes, vede que ninguém vos engane. São dias de enganos. E todo aquele que segue a sua vida por si mesmo, fatalmente cairá em engano. Porque são dias maus. Alguém que está em guerra e ignora o seu adversário, significa que ele já foi vencido. Se você ignora que estamos numa batalha espiritual, você já está vencido. um sono, uma noite escura de alma, um espírito de engano, uma cegueira espiritual, já tomou conta de você. Tenha certeza de que você está numa guerra terrível. e talvez há mais demônios do que anjos. E por que não falar mais demônios do que seres humanos ao seu lado? Não brinque, não seja ingênuo, não viva de qualquer maneira. Não caia na ingenuidade de tomar decisões que possam prejudicar a sua vida, a sua família, seus filhos, sua carreira. E como disse o apóstolo João, nas suas cartas, para a gente ter cuidado, para naquele dia a gente receber inteiro galardão. Então o galardão, ele pode ser perdido, diminuído ou aumentado. Isso depende da maneira que nós vivemos, se é de acordo com a vontade de Deus ou não. A nossa salvação, graças a Deus, é pela graça. Mas a recompensa, a aprovação, os privilégios do reino, estão todos relacionados com a maneira que nós vivemos aqui, nesse tempo que nós estamos. É possível ser salvo e inútil. Porque somos salvos pela graça e fugimos do governo de Deus. Queremos herdar o céu, mas desprezamos a responsabilidade humana. Queremos a proteção de Deus, mas não queremos sua disciplina. Queremos a bondade de Deus, mas não o seu serviço. E que pena, irmãos, que muitos hoje, apesar de tantos anos que estão caminhando na fé, ainda são bebês. E um sinal de que somos imaturos é quando nós queremos as coisas para nós e a nossa maneira. Pega uma criança, leva na casa de um amigo e você vai perceber que ela não vai até os seus amigos primeiramente. Ela vai ver se tem brinquedo. Ela quer ir para o quintal, para o terraço, para coisa que atrai a sua atenção. Ela não está preocupada com nada. Está preocupada em se satisfazer. Na casa de Deus é assim. Nós encontramos muitas crianças procurando os brinquedos na música, no pastoreio, na palavra, nos eventos. Quem sabe é a melhor igreja para congregar. Mas ela não está indo, primeiramente, a conhecer o nosso Pai Celestial e a responsabilidade espiritual que deva ter. Quando uma criança nasce numa casa, toda a casa é perfilada ou desenhada para ela. Se é uma menina, a tendência é pintar o quarto de rosa, as roupinhas. Se é um menino, é azul ou verde. E, às vezes, os pais cometem o equívoco de mimar muito os seus filhos. As mulheres colocam a criança no lugar dos maridos e assim sucessivamente. E nós vamos mimando os nossos filhos para que a vontade deles sejam feitas. E, às vezes, eles estão manipulando os pais e governando as casas. E, se você não quebranta a vontade dos seus filhos, eles estão sendo treinados para desobedecer a autoridade, não serem bons empregados, não serem bons cristãos. E é possível que alguns vão parar no inferno porque eles não foram treinados a aprender a palavra não, que deve ser a primeira palavra que você deve ensinar o seu filho. mais importante do que ensinar a palavra papai ou mamãe, ensina não para ele. Porque a sua vontade é uma vontade gerada em rebelião por causa do pecado. E, desde o berço, ele vai lutar em rebeldia contra Deus e contra vocês. E nós somos treinados assim? Treinados para sermos rebeldes porque os pais nos mimam. só que a igreja não pode ser assim. Precisamos realmente caminhar na igreja num ambiente onde a palavra de Deus governa e aonde, como diziam os irmãos unidos no século XIX, Deus tem dois princípios de governar o universo. Um chama-se graça e o outro governo. Deus faz tudo pela graça para nos levar de volta ao seu governo. É tudo por graça imerecida, porque não merecemos. Mas é uma graça que nos dá poder de obedecer. Poder de não levar uma vida liberal. Poder de agradar a Deus. É uma graça que responde a oração de Jesus Cristo. na oração do Pai Nosso venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. É por isso que somos salvos, é por isso que ele nos dá a graça para cumprirmos a sua vontade. São tempos difíceis, são dias maus, não podemos viver de qualquer maneira. Por essa razão, não sejam insensatos como os bêbados que não conseguem trilhar uma linha reta no seu caminho, porque mais abaixo ele vai falar do enchimento do Espírito e não mandar como embriagados. Mas procurem compreender qual é a vontade de Deus. Talvez um nível mais obscuro de um cristão que deveria gerar um senso de perda e de não estarmos conformados, se possível, tirar o nosso sono seria não conhecermos a vontade de Deus. É como se você estivesse andando no escuro e você pode cair num abismo. Eu vi uma alegoria de um jovem que clamava porque ele queria quebrar um muro que estava na frente dele do seu quintal. Os pais falavam, não, não faça isso, isso é uma proteção, mas eu quero ser livre. e um dia ele criou um meio de saltar aquele muro. Ele saltou porque queria fazer a sua vontade e não a vontade dos seus pais. E quando ele pulou o muro era um abismo e ele caiu, não tinha como mais voltar. Ele não entendia que aquele muro são limites do amor. Deus coloca limites em nossas vidas e nós temos a tendência de querer ser livres. Mas livres não para agradar a Deus, porque a única liberdade genuína é uma liberdade para servirmos a Deus. Ser livres fora da vontade de Deus é ser escravo de uma vontade caída. Você tem que ter medo de si mesmo e quando você estiver sozinho tenha certeza de que você está muito mal acompanhado. Seu maior adversário não é o diabo, é você mesmo vivendo uma vida fora da vontade de Deus. Cuidado a maneira que você vive, sejam sábios procurando discernir o tempo que nós estamos vivendo, porque são dias maus, não perca a sua vida e procurem compreender a vontade do Senhor. mas vamos compreender a vontade do Senhor. Nós podemos ver no capítulo 1 que em primeiro lugar Paulo que agora passa a viver uma vida diante da vontade de Deus em primeiro lugar ele revela no versículo 9 do capítulo 1 de que existe a vontade soberana de Deus. Poderíamos dizer que essa é uma vontade universal. o verso 9 nos diz assim do capítulo 1 ele nos revelou o mistério da sua vontade segundo o seu propósito que ele apresentou em Cristo de fazer convergir nele em Cristo na dispensação da plenitude dos tempos todas as coisas tantas do céu como as da terra. então aquele que achava que trabalhava para Deus e cometeu muitos equívocos entendeu que antes de ocorrer uma vontade circunstancial para alguém com quem vou casar onde vou trabalhar como vou servir no ministério poderíamos chamar isso de vontade circunstanciais isso tem a ver com a nossa maneira de viver antes da criação Deus tinha e tem uma vontade soberana e foi por causa do mistério que Paulo chama isso de mistério da sua vontade ele criou o universo e agora ele tem uma economia um planejamento um plano e tudo que ele faz e todos os seres viventes incluindo as estrelas tudo vai convergir para que esse plano seja cumprido para que essa vontade universal seja estabelecida de maneira que Deus não comete equívoco tudo que ele faz é para cumprir essa vontade soberana dele e ele proveu todas as coisas e graças a Deus que para nós ele nos deu o Espírito Santo mas aprenda desde já que o Espírito Santo não vai apoiar nossa vida fora da vontade de Deus ele tem um ministério de cumprir a vontade de Deus e nos levar a cumprir a vontade de Deus ele nos unge nos capacita nos disciplina nos encoraja para trilharmos a vontade de Deus aqui aqui nós começamos a ver que nada que não esteja convergindo para que Cristo seja a cabeça Senhor e o conteúdo de todas as coisas não está alinhado com a vontade de Deus as vezes você não sabe a vontade de Deus e nem eu para várias coisas mas uma coisa você pode ter certeza baseado nesse texto a vontade de Deus está alinhada com a glória de Deus se Deus não pode ser glorificado em algo fuja daí a presença de Deus está sempre alinhada com a vontade de Deus se a presença de Deus está se esvaindo fuja daí se algo que você está fazendo como disse Paulo quer comais bebais ou façais qualquer uma outra coisa tudo seja feita para a glória de Deus fuja daí se isso não está promovendo a glória de Deus irmão eu não sei a vontade de Deus ok mas o que você está fazendo a quem está promovendo quem está tomando o primeiro lugar qual é o fim disso aí como nasceu isso porque quase sempre as nossas decisões tem a ver com o nosso egoísmo então Paulo começa a mostrar uma vontade soberana e isso é maravilhoso porque você deveria ter muito temor de viver uma vida que não esteja alinhado com a soberana vontade de Deus não seja mais tolo que um pássaro que um peixe que uma ave porque eles seguem a lei da natureza os pássaros sabem quando devem migrar e o profeta diz que o povo dele não sabe o boi conhece a manjedoura do seu dono mas o meu povo Israel não me conhece porque eles não estão seguindo o povo de Deus não está seguindo esse instinto da nova vida do espírito que ele colocou dentro de nós essa vida que ele colocou dentro de nós é a vida de um cordeiro e o cordeiro é o nosso senhor e como foi que o cordeiro viveu ele viveu totalmente para cumprir a vontade de Deus precisamos conhecer a vontade de Deus a partir do interior quando cultivamos uma vida com Deus mas aqui Paulo fala sobre isso e além de existir essa questão da vontade soberana de Deus Paulo agora está pedindo que nós possamos conhecer a vontade de Deus no tocante ao aspecto circunstancial quando chegamos em Colossenses o capítulo 1 versículo 9 ele nos diz por esta razão também nós depois desde o dia em que soubemos de vocês não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus em toda sabedoria e entendimento espiritual você está vendo a oração de Paulo tão diferente como se vê hoje em grandes programas e mensagens e livros as pessoas estão orando para prosperar para ser bem sucedido mas Paulo está orando para que os santos pudessem conhecer a vontade de Deus e que eles pudessem transbordar do pleno conhecimento da vontade de Deus em toda sabedoria e entendimento não natural mas espiritual dessa maneira poderão viver de modo digno do senhor é praticamente impossível viver uma vida que agrada a Deus desalinhado da sua vontade e nós não podemos conhecer a vontade de Deus sem oração sem o desejo de querer conhecer a vontade de Deus frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus como você vai conhecer a vontade do dono da casa se você não conheceu o dono da casa como você vai conhecer que a dona da casa gosta que as panelas ficam daquela maneira o sofá de outra maneira a mobília de outra maneira uma vez hospedamos alguém lá em casa muitos anos atrás para passar um período e não demorou muitos dias eu tive que chegar para essa pessoa e falar olha eu vou alugar uma casinha nós vamos continuar te ajudando mas você vai ter que morar porque eu te amo eu vou fazer isso porque você está mudando os arranjos da casa mas eu estou fazendo isso para agradar vocês eu falei pois é mas a dona da casa não é você a minha esposa não é você e você está sendo contrário a lei da casa na verdade você está agradando a você mesmo tentando programar a casa para satisfazer você numa desculpa de que você está querendo agradar a gente foi uma disciplina meio dura para alguém próximo de nós você não pode conhecer a vontade de deus se você não conhece deus e você vai conhecer deus pela sua palavra quantas coisas se fazem em nome de deus contrário a vontade de deus jesus falou que vem hora que vão matar vocês dentro do templo e vão achar que estão prestando um culto a deus ele falou isso em joão 16 perseguiram jesus achando que estavam fazendo a vontade deus matar os profetas achando que estão fazendo a vontade deus é nós somos muito bom nisso viu irmãos em fazer tudo errado por isso precisamos temer a deus e querer conhecer a vontade de deus e desconfiar de nós mesmos isso tem a ver com o caminho da maturidade mas não foi apenas em colossenses que Paulo falou isso ele fala também em romanos capítulo 12 que é um texto que eu acredito que vocês conheçam bem eu sei que vocês estão morando em romanos mas parece que não chegaram aqui ainda né quem sabe daqui um ano ou dois vocês chegam aí é só uma portanto irmãos rogo-vos pela misericórdia de deus que vocês ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo santo e agradável a deus e esse é o culto com inteligência ou entendimento que vocês devam prestar eu suspeito que paulo está refletindo aqui e aplicando para nós sobre esse culto com entendimento apresentar o nosso corpo como um sacrifício vivo santo e agradável a deus com com o que acontecia no velho testamento na dispensação antiga que alguém quando queria agradar a deus e fazer um sacrifício a deus ele trazia o seu sacrifício vivo um animal e ele entregava ao sacerdote e uma vez que ele entregava o sacerdote esse animal já não pertence a ele ele pertence a deus e aquele animal agora ele tem que ser imolado com o cutelo depois com a faca molada ele era totalmente esquartejado dilacerado separava as partes boas que iam para o altar e as partes não boas tinham que ser lançadas fora do arraial e ele agora queimava nas chamas do altar até se tornar um punhado de cinza ele está dizendo eu rogo-vos pela misericórdia de deus ou seja assim como jesus foi o sacrifício vivo porque ele é tanto o sumo sacerdote como o cordeiro ou a oferta perfeita ele foi o altar de deus que é a cruz e uma vez que ele foi ele não voltou mais agora assim como ele se deu completamente pela vontade de deus vocês devem se dar também pela vontade de deus e uma vez que vocês se consagraram vocês não pertencem mais a vocês seu corpo não é seu sua vida não é sua nada mais é seu não tem como você voltar não é apenas uma reunião de domingo ou uma reunião em outro dia não é um estilo de vida como alguém que está ali agora na mão do sacerdote e aquela faca afiada em hebreus vai dizer que a palavra de deus é mais cortante que qualquer espada de dois gumes ela penetra profundamente e ela faz separação entre espírito e alma juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração nós agora devemos viver uma vida sendo exposta a palavra de deus essa faca no livro de hebreus é a palavra de deus e interessante que quando diz que a palavra de deus é viva e eficaz não é aquela palavra como alguns acham que é uma revelação que quem sabe um dia deus vai trazer para mim não como um rema não a palavra ali é logos é a verdade absoluta o pensamento geral de deus é essa palavra que é viva e eficaz que deus tem compromisso com ela viver uma vida guiada pautada e ao mesmo tempo sendo moldada pela palavra de deus e ele vai separar várias coisas em nossa vida quantas coisas são da alma que você acha que está servindo o senhor e não é e só o senhor por sua palavra pode nos trazer equilíbrio e nos limpar dessas coisas somente você fazendo assim se permitindo ser conduzido a cruz pela palavra até se tornar um punhado de cinza no fogo do altar da cruz para que não haja mais nenhuma contradição entre a nossa vida e a vontade de deus mas que a nossa vida seja um sacrifício vivo como dizia um dos pais da igreja como assim sacrifício vivo quando você para de olhar para onde o espírito santo não olharia isso é um sacrifício vivo como você deixa de andar para onde ele não andaria isso é um sacrifício vivo quando você deixa de praticar coisas que ele não praticaria isso é um sacrifício vivo contextualizando com a palavra de jesus é melhor você arrancar sua mão que comete escândalo ou te leva ao pecado e faltar um membro no seu corpo e você entrar no reino assim do que você com todo o seu corpo que você não poupou não foi um sacrifício vivo e você ser lançado ao inferno você tem que amputar sua mão seus olhos seus pés não como aconteceu na idade média que se fazia isso literalmente mas ele está falando de um estilo de vida de consagração de santidade de renúncia a palavra de deus um sacrifício vivo não vivam conforme os padrões desse mundo ou não vos conformeis com este mundo mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que possais experimentar qual seja a boa agradável e perfeita vontade de deus irmãos tem um preço a ser pago você tem que ser um garimpeiro você tem que ser como aquele cão farejador você tem que estar seguindo as pisadas do mestre na palavra nas circunstâncias no aconselhamento enfim querendo conhecer a vontade de deus se essa luz um pensador ex-ateu do século 20 ele diz eu pensava que a vontade de deus o que deus tinha para minha vida estava tudo planejado e ele ia me conduzir assim como de uma forma instintiva e eu inconsciente não a vontade de deus foi mostrada para mim à medida que eu dava passos escolhendo agradá-lo era como uma página em branco que ia sendo escrito na história à medida que eu obedecia que coisa né que na presciência de deus ele viu tudo mas em nosso tempo e na história nós não sabemos disso você pode andar contra a vontade de deus ou na vontade de deus por isso que cada dia você tem que ser um sacrifício vivo para que a história que está sendo escrita em nossa alma pela palavra de deus sejam atos de obediência a deus quando nós falamos não a nós mesmos se alguém quer vir após mim a primeira coisa que ele tem que fazer que foi o que jesus disse negue-se a si mesmo porque esse é o problema é a nossa vontade nosso maior obstáculo negue-se a si mesmo desconfie de você mesmo fuja de si mesmo não dê crédito aos seus pensamentos as suas inclinações negue-se a si mesmo tome sobre si a sua cruz e siga-me muito interessante que nem sempre a vontade de deus está escancarada para nós porque ele quer que essa vontade seja vista a partir de relacionamento com ele interessante que paulo fala sobre essa questão da vontade de deus e não apenas paulo mas pedro e os demais servos do senhor mas para encurtar o nosso tempo a gente poderia considerar que jesus é o nosso principal modelo de como viver uma vida que agrada a deus na vontade de deus ele não veio para ser servido ele se deu espontaneamente porque ele tinha uma vida que agradava a deus mas a sua oração que ele nos ensinou a orar aos seus discípulos é seja feita a tua vontade quando vieram falar para ele seus irmãos e sua mãe estão lá fora te chamando o que jesus falou quem são meus irmãos quem é a minha mãe você se lembra qual é a resposta minha mãe e meus irmãos quem são são todos aqueles que fazem a vontade de deus que coisa séria né ele não gastaria a sua vida se envolvendo com pessoas que não estivessem submetendo a vontade de deus a sua família é formada por aqueles que fazem a vontade de deus e esse é o sinal de que eles eram companheiros no seu ministério ele chega ao ponto de dizer nem todo que me diz senhor senhor entrará no reino dos céus mateus 7 21 não não puxa então e agora se a gente fala senhor senhor cantamos levantamos a mão naquele dia muitos me dirão mas senhor em teu nome nós não profetizamos em teu nome não curamos em teu nome não expulsamos demônios e o senhor vai dizer apartai-vos de mim eu não conheço vocês vocês praticarem iniquidade mas pregar é bom é certo expulsar demônio é bom curar também pois é mas qual era a iniquidade ali a iniquidade é praticar essas coisas como um fim em si mesmo em detrimento da vontade de deus para a vida de cada um e que coisa irmãos que o senhor está dizendo que não conhecia eles ou seja não tinha aquele relacionamento de vida de sujeição absoluta a vontade de deus eles faziam o que eles queriam em nome de deus o tempo vai mostrar para cada um de nós que é muito mais fácil você pregar para uma multidão até de 5 mil pessoas do que você conseguir manter um diálogo de qualidade com a sua esposa é mais fácil você pastorear uma igreja do que ser pastores da sua casa é muito mais fácil uma mulher trabalhar fora e ser uma mulher empoderada como a sociedade apresenta hoje para nós do que você renunciar a um miserável salário de 3 mil 2 mil ou 10 mil para cuidar dos seus filhos em casa sendo essa a vontade de deus para você talvez você ache estranho que as mulheres no velho testamento e os reis inclusive alguns deles sacrificavam seus filhos a um deus chamado Moloque que era uma imagem de bronze enorme com seu ventre aberto seus braços enfervescentes no fogo avermelhado e se colocava uma criança aqui oferecendo a ela esse deus pagão e ela escorregando derretendo gritando de dor até ser consumida por esse fogo vivo coisa terrível como que uma mãe pode praticar isso mas você faz assim se você vende o seu filho para a televisão para outras pessoas cuidarem quando você deveria cuidar dos seus filhos e você está correndo atrás de um dinheiro ou quando um pai gasta tanto tempo na empresa ou no trabalho ou no futebol em qualquer outra coisa e ele não tem tempo de qualidade com a sua família então é possível que nós estejamos fazendo muitas coisas e naquele dia ele vai falar eu não vos conheço nós temos a tendência de querer achar a vontade de Deus em coisas grandes e esquecemos da simplicidade de Jesus que ele não veio a esse mundo como Adão digamos com seus 30 anos talvez um homem perfeito não ele veio na sua fragilidade como um bebê e a menos que você conheça o Senhor você não vai perceber o divino em coisas simples da vida no cotidiano você não tem que procurar coisas grandes você tem que procurar encontrar Jesus no meio de qualquer coisa que seja a vontade de Deus e pode ser que você vai encontrar a vontade de Deus numa manjedoura numa betânia num barco ou num jardim chamado Getsemane lugar de sofrimento então irmãos viver uma vida de acordo com a vontade de Deus do ponto de vista de Jesus é um desafio e ele chega a dizer se você quiser conhecer se a doutrina que eu estou falando é de Deus você vai conhecer se você quiser fazer a vontade de Deus ele disse isso em João 7 16 todo aquele que fala de si ele busca sua própria glória puxa nós somos tão tenros tão ingênuos tão simples em relação a doutrina mas um segredo é que querer conhecer a vontade de Deus ela protege você na doutrina e vai pautar sua vida no caminho certo da doutrina porque a menos que você queira conhecer a vontade de Deus você será enganado por várias doutrinas como aqueles meninos que são agitados por ventos de doutrina aí você vai procurar uma doutrina que mais te agrada e hoje tem tantos tipos de doutrina falsas e de demônios e de ensinos de demônios o segredo está em querer conhecer a vontade de Deus você quer conhecer a vontade de Deus então você vai seguir a verdade em amor mas ainda considerando essa questão da vontade de Deus nós podemos dizer que além da vontade soberana de Deus em Efésios 1.9 podemos dizer que temos a vontade geral de Deus que já não diz respeito a circunstância para você e para mim que pode ser que algo que o senhor chamou você não chamou a mim algo que ele deu a você não deu a mim mas existe aquele aspecto da vontade geral de Deus por exemplo em 1 Tessalonicenses 4 ele vai dizer que a vontade de Deus é a santificação quantas vezes um jovem poxa irmão ora por mim eu não sei qual é a vontade de Deus 1 Tessalonicenses 4.3 diz que a vontade de Deus é a nossa santificação que possamos fugir da vida de imoralidade de licenciosidade de paixões de apetite sexual desordenados como você quer a vontade de Deus se os teus olhos estão mirando para coisas que o senhor não pode estar com você ali como você pode querer a vontade de Deus se você se veste com luxúria ou sensualidade quem sabe você não se preocupa se a maneira de você vestir mulher leva um jovem a tentação ou homem você está mais sensual do que as vezes um jovem a vontade de Deus está alinhada a santificação do nosso corpo mas ela está alinhada a santificação em relação a sermos separados para Deus porque agora não nos pertencemos mais podemos dizer que essa é a vontade geral de Deus para todos nós que é a santificação no capítulo 518 de Tessalonicense diz que a vontade de Deus é que possamos dar graça em tudo em todas as coisas um puritano dizia que a murmuração é um louvor a Satanás lembre-se quando você murmurar significa que você está dizendo que Deus está errado ele deveria se assentar um pouco mais baixo do que você para ouvir uns conselhos quem sabe ele está meio cansado pode um vaso dizer olheiro porque me fizeste assim nós queremos a vontade de Deus mas se a vontade de Deus é encontrá-lo num poço como José encontrou a vontade de Deus num poço quem somos nós para dizer que ele está errado se a vontade de Deus é encontrar Moisés no final da vida dele com seus 80 anos quando escreveu o Salmo 90 que o homem está destinado a viver 70 no máximo 80 anos depois disso é enfado e canseira parece que Moisés está desabafando que ele seria um libertador de Israel mas chegou o final da vida dele do povo hebreu digo e nada aconteceu ele viveu 40 anos desperdiçando a sua vida no deserto e o Senhor se revelou a ele no deserto numa sarsa ardente nós vamos ver na história de muitos deles que eles encontraram a vontade de Deus na diversidade da vida então a menos que você ame a vontade de Deus pode ser que você esteja dando murro contra a vontade de Deus porque ele está te guiando numa coisa que você não concorda porque você perdeu o controle e você não quer sair da sua zona de conforto Abraão encontrou a vontade de Deus em Ur dos Caldeus capital da Babilônia Jacó encontrou a vontade de Deus fugindo para a terra de Labão Moisés encontrou a vontade de Deus no deserto o que dizer de Ana que Deus permitiu que ela fosse estéreo e isso gerou nela intercessão pode ser que o Senhor não esteja provendo tudo para nós para nos levar a sermos homens e mulheres de oração e foi ali que ela pediu um filho mas não simplesmente para ter um filho para competir com a sua companheira mas para entregar um filho para ser um profeta Samuel dedicado ao Senhor mas ela agora teve um filho e no desmame do filho ela entregou o seu filho ao Senhor entregando ele numa casa casa onde habitava a apostasia de um Eli uma liderança cega os seus filhos imorais e o que tornou Samuel um homem de Deus não foi a contribuição da liderança sacerdotal nessa casa apostatada quando a luz do testemunho de Senhor já estava apagando o que guardou Samuel e tornou ele um homem de Deus foi a educação que Ana dedicou para ele desde o seu ventre até o seu desmame o que dizer de Moisés alguém que foi poupado de ser destruído ou entregue aos crocodilos do Nilo e ele foi achado ali naquele cesto e a filha de Faraó o achou e entregou para uma serva e essa serva era sua mãe e ela deu tudo o que podia para essa criança preparando ela para o temor ao Senhor depois ele foi colocado para ser treinado como um príncipe na casa de Faraó o que guardou esse homem para ser um homem de Deus foram esses primeiros anos possivelmente de 4 a 5 anos de idade segundo a tradição dos hebreus de 3 a 5 anos irmãos o tempo mais importante desses homens foram o tempo que essas mulheres dedicando fazendo a vontade de Deus o que dizer de Timóteo filho na fé de Paulo e sucessor de Paulo em relação a vários aspectos do seu ministério ele foi filho de um judeu de um gentio mas o que permeou o coração dele foi a sua avó e a sua mãe que plantaram a semente da palavra no coração desse jovem dessa criança desde a sua meninice então podemos ver que esses três grandes homens o sucesso deles foi a educação que seus pais lhe deram as vezes queremos coisas grandes e a vontade de Deus para você que se eduque seus filhos cuide dos seus filhos dê o máximo que puder para os seus filhos interceda porque essa é sua maior missão mãe e pai representar a paternidade de Deus na terra e nós as vezes estamos querendo buscar coisas grandes Pedro vai dizer para honrarmos a vontade de Deus no tempo da diversidade quando pessoas injustas nos maltratam você fica aí você trabalha numa empresa honra seus patrões cumpre seus horários mas além de Pedro falar de honrar a Deus na forma social porque o governo as autoridades foram constituídas por Deus e devemos honrar inclusive o rei ele vai usar uma frase estranha aqueles que sofrem segundo a vontade de Deus encomendam suas almas ao fiel criador 1 Pedro 4,19 puxa vida você já viu isso na sua bíblia dizia o irmão Watmanee sem espremer azeitona óleo não dará só quando a uva é esmagada você tem o suco e o vinho só quando as flores são esmagadas você tem a fragrância os sofrimentos são ganhos para nós porque quanto mais de nós ele nos tira mais do seu filho nos dá e nos acrescenta dois homens tomaram decisões que mudaram todo o curso da humanidade os dois estavam no jardim Adão no jardim do prazer do Éden e Jesus no jardim do sofrimento que é o Getsemane que significa azeitonas esmagadas um disse não a Deus porque ele quis fazer a sua vontade o outro disse não a si e sim a vontade de Deus e ele foi o varão aprovado por Deus o que disse não estava no prazer no deleite por isso que muitas das vezes só nos poupa de uma vida tranquila ele precisa colocar limites em nossas vidas para nos levar ao conhecimento da sua vontade não fuja do sofrimento fuja do pecado não queira fugir do sofrimento queira encontrar a vontade de Deus no meio do sofrimento quando Paulo estava preso ele dizia Jesus Cristo nossa expectativa a expectativa de Paulo não era sair da prisão em si ainda que ele esperava sair da prisão mas a expectativa de Paulo era encontrar o Senhor no meio do sofrimento uma irmã chamada Madame Guyon pós-Lutero foi presa por causa da sua espiritualidade consagração ela dizia que amava o escuro da prisão porque alivia o brilho da face do seu Senhor ela preferia estar presa vendo Cristo isso do que estar solta sem ver Cristo e ela entendia que ser solta em liberdade e não conhecer o Senhor essa é a verdadeira prisão e nunca houve tanta apostasia no meio do povo de Deus quando estamos num tempo de bonança mas os irmãos sendo perseguidos hoje em mais de 50 países em nosso tempo não pense que a perseguição foi só no primeiro século no século XX morreram cerca de 100 milhões de cristãos massacrados pelo comunismo e outras ditaduras e lá estava a chama do avivamento porque eles amavam a vontade de Deus o que dizer de Paulo que foi lhe permitido um espinho na carne para ele não se exaltar ainda que na nossa língua portuguesa fale espinho mas o pensamento no original é uma estaca que era um meio de tortura romana e era uma dor terrível e assim como Jesus orou três vezes no Getsema para o Senhor se o pudesse livrar livrá-lo mas que deveria cumprir a sua vontade depois de três vezes Jesus diz levantem-se e vamos e ele está indo para a cruz Paulo orou três vezes e falou minha graça te basta meu poder se aperfeiçoa na fraqueza era como um demônio que esbofeteava Paulo um emissário de Satanás e ele diz que de boa vontade agora ele se gloriava nas suas debilidades que alguns liberais acham que é pecado mas longe de nós jamais passar isso na nossa cabeça ele está falando de insuficiência e debilidade humana talvez uma enfermidade como ele fala aos gálatas veja com que grande letra vos escrevi vocês me receberam como um anjo se fosse possível vocês arrancariam seus olhos e me os daria a história mostra que Paulo sofria de possivelmente conjuntivite crônica por causa da cegueira que passou a ter como marca da visão que ele teve no caminho de Damasco um erudito um poliglota que falava várias línguas mas precisava de um secretário para escrever para ele como Silvano alguém que curou tantos enfermos pelo poder de Deus e ele não foi curado um espinho na carne pode ser que seja isso pode ser que seja outras coisas pode ser que esse espinho seja os falsos apóstolos que invadiram a igreja em Corinto que ele trabalhou um ano e meio e seduziram aqueles irmãos não sabemos mas uma coisa sabemos ele era esbofeteado por isso e ele entendeu que esse sofrimento era um meio da graça de Deus abundar na vida dele ele não fugiu desse sofrimento ele encontrou a vontade de Deus no sofrimento nós temos a vontade de Deus em Efésios 5 no casamento em Coríntios ele diz que ordenou o Senhor a mulher não separe do seu marido o marido não separe da mulher mas se vier a separar que fique sem casal que se reconcilie com seu marido quantas pessoas estão pregando uma vida liberal como que o que sustenta o casamento é a paixão graças a Deus que César Luz disse que é o pacto que sustenta o casamento porque as vezes você passa em crise no casamento ou quem sabe uma debilidade humano uma enfermidade elimine o momento de prazer do cônjuge pode ser que muitas coisas aconteçam e se o seu casamento está baseado não no pacto e na obediência a Deus quando o seu sentimento e a sua paixão esvair seu casamento vai embora isso é uma traição Paulo vai dizer que ele quer que as viúvas mais nove casem gerem filhos mas ele fala Timóteo quando você for fazer uma lista de membresia das viúvas que devem receber as doações as ofertas contribuições ele fala não escreva viúvas mais novas procure escrever as viúvas mais velhas que cuidaram dos santos lavaram seus pés veja se tiveram dois maridos mas ele fala porque as as que são mais novas se tornam levianas indo após Satanás quando querem contrair um casamento um lado ele fala que a mulher mais nova pode casar e ter filho mas agora estão dizendo que quando elas querem ter um marido estão indo após Satanás o que que Paulo está querendo dizer com isso Paulo está dizendo que quando a busca de um cônjuge ela se torna o alvo da vida dessa pessoa e não honrar a Deus enquanto está viúva que ela que é verdadeiramente viúva ela persevera dia e noite em oração ela se torna leviana porque ela vai assumir um compromisso com qualquer homem que aparecer na sua frente e vai se cumprir o que Jesus falou que o tempo da vinda do filho do homem serão como os tempos de Noé casavam se davam sem casamento compravam vendiam comiam bebiam não tem problema casar nem negociar nem comer mas o problema é quando essas coisas se tornam um fim em si mesmo e não fazer a vontade de Deus e hoje é assim as pessoas casam se separam e acham que Deus está dando um novo casamento para eles se não amarmos a vontade de Deus estamos fadados ao sofrimento ao engano ao desvio e a tantas outras coisas nós devemos encontrar a vontade de Deus no nosso serviço espiritual Paulo fala aos Efésios 4 7 em diante que a graça foi dada conforme a medida do dom no lugar de procurar dom e siga a graça talvez só a graça hoje é limpar esse salão cuidar das cadeiras prover água fazer um café limpar um banheiro receber pessoas cuidar de pessoas mais velhas Filipe foi um grande evangelista Estevam o homem da palavra mas ele não foi separado para ser evangelista muito menos Estevam atingir aquela estatura que atingiu eles foram separados para ser diáconos e quando eles se submeteram prosperaram no ministério às vezes a vontade de Deus para nós está em servirmos a Deus em coisas simples mas nós queremos coisas grandes e quem é fiel em coisas pequenas Deus pode colocar em coisas maiores Paulo fala arquipo atenta para o ministério que você recebeu do Senhor para que cumpra seja fiel que Deus te deu aí está a vontade de Deus às vezes estamos sem graça sem unção porque nós estamos querendo escolher um outro serviço que não é o serviço que Deus nos deu quando nós estamos na vontade de Deus a graça extravasa em nossa vida e quando nós não estamos na vontade de Deus aí é uma desgraça quando nós queremos fazer coisa que Deus não nos deu mas porque Deus deu para outra a gente acha que nós podemos também fazer como se na igreja pudéssemos ter uma democracia e eu quero terminar apontando pelo menos sete princípios que podem apontar se nós estamos na vontade de Deus quando nós não temos certeza mas é como um navio que está vindo à noite e tem que atracar no porto e você vê aquelas lâmpadas longe e ele precisa alinhar aquelas lâmpadas ao ponto que elas sejam uma só uma linha reta e ali está o lugar que ele vai estacionar um avião é assim também o piloto tem que colocar o avião na pista antes de pousar com todas aquelas lâmpadas vendo de longe como se fosse uma só que estão numa linha reta poderíamos dizer que a vontade de Deus ela tem várias lâmpadas que apontam para isso uma vez eu falei sobre para o jovem sobre casamento e noivado uma jovem falou assim eu já quebrei seis lâmpadas dessas sete que você falou só restou uma graças a Deus que eu vi isso que eu vou recuar e vou voltar atrás foi muito estranho porque vários jovens que estavam se relacionando se separaram pararam com o namoro e alguns que não tinha nada com relacionamento depois de um tempo casaram é estranho isso mas é exatamente os princípios para achar a vontade de Deus então em primeiro lugar eu vou mencionar a convicção interior que Deus coloca a sua vontade em nosso coração aquela convicção que nós devemos ter e nunca fazer algo que vá violar nossa consciência Paulo está querendo ir para um lugar o Espírito de Cristo impede ele quer ir para outro lugar o Espírito Santo impede estamos em ato 16 até que a noite ele tem uma visão o Macedônio diz passa para cá e nos ajude ele entendeu ali se é a vontade de Deus então ele teve convicção e o Senhor o levou a primeira coisa o levou para lá né a primeira coisa que eu diria para você é que você precisa ter e orar para que haja uma certeza de que de fato a vontade de Deus para você seja isso isso que você está pensando no entanto como Jeremias falou que enganou o coração do homem mais do que todas as coisas em segundo lugar devemos colocar as escrituras a sua convicção precisa ser pautada pela autoridade das escrituras como Jesus falou em Mateus 22 29 errais por não conhecer as escrituras nem o poder de Deus vocês estão convictos no que vocês estão fazendo sinceros mas errados porque a convicção deles estavam acima das escrituras e a nossa convicção tem que estar abaixo das escrituras é ela que precisa moldar as nossas convicções ok depois vocês olham Isaías 8 18 que diz que testemunho e lei precisam ser apregoado para que se ache a alva do dia ou seja você nunca vai achar a luz da vontade de Deus se não for de acordo com o testemunho e a lei e aí ele está falando da palavra de Deus em terceiro lugar poderíamos citar Colossenses capítulo 3 versículo 15 que diz seja a par de Deus o árbitro em vosso coração às vezes um jogador sai correndo vai lá e faz o gol e todo mundo comemora aí o juiz olha para o bandeirinha e levanta e fala está anulado esse gol aí por quê? porque você ultrapassou a linha de impedimento então a paz ela é o árbitro é o juiz que aponta que estamos na vontade de Deus ou não tinha um cântico do irmão Dino que dizia não deixe voar a pomba para longe de ti não deixe a alegria partir quando você perde a paz ainda que você está convicto de algo e ainda que você ache um embasamento bíblico mas essa é uma terceira lâmpada que você tem que considerar porque quanto mais eu estou fazendo algo está entrando uma tristeza uma insegurança uma desconfiança eu sei que isso é subjetivo em quarto lugar para ser algo não muito objetivo mas objetivo a bíblia diz que na multidão dos conselheiros há segurança então agora você sai da zona de uma decisão individual e você coloca ela na mesa de conselheiros que podem ser os nossos anciãos os nossos pais conselhos piedosos porque na multidão de conselheiros há segurança provérbios 11 e 14 em quinto lugar poderíamos mencionar que precisamos ir além dos conselheiros e colocar isso na comunhão do corpo eu tenho muita dificuldade de entender por causa da minha pequena experiência com mais de 30 anos servindo o Senhor que alguém possa acreditar que ele está tomando uma decisão de ir embora mudar para uma cidade assumir um ministério ou fazer qualquer uma outra coisa sem que haja uma testificação do Espírito Santo na comunhão da assembleia onde ele congrega você talvez discorde de mim hoje não tem problema guarde isso lá na sua gaveta mas a experiência tem mostrado e não só a experiência mas as escrituras que quando você é um membro do corpo de Cristo você não se move mas sozinho todo mundo fala que somos membros do corpo de Cristo mas Paulo diz em Romanos 12 em 1 Coríntios 12 que também somos individualmente ou especialmente membros uns dos outros você nunca viu seu pé andando sozinho sua mão andando sozinha então você vai encontrar que a vontade de Deus ela é testificada na comunhão do corpo de Cristo daqueles irmãos e irmãs que Deus nos ligou tome muito cuidado quando você tem certeza de uma decisão mas que o Espírito Santo não confirme ao corpo de Cristo você pega Atos 20 e Paulo vai dizer despedindo dos presbíteros em Éfeso que o Espírito Santo falava para ele de cidade em cidade que o que esperava ele era prisão e cadeias e sofrimento ele está indo para Jerusalém como que o Espírito Santo falava por ele de cidade em cidade pela comunhão dos santos e os dons em Atos 21 um profeta chamado Ágapo chega na casa de Filipe que tinha quatro donzelas que profetizavam tomou o cinturão de Paulo e se amarrou e disse assim será feito ao varão de quem é esse cinto e era Paulo e ele foi preso ou seja o Espírito Santo está confirmando a vontade de Deus que Paulo já tinha convicção mas na comunhão do corpo pelos dons pelo relacionamento não somente isso Saulo foi separado ao ministério no caminho de Damasco mas quando chegamos em Atos 13 havia profetas e mestres em Antioquia e ele jejuando e orando disse o Espírito Santo separai-me agora a Saulo e Barnabé para a obra que os tenho chamado e eles jejuando e orando impuseram as mãos sobre Barnabé e Paulo e o versículo 4 do capítulo 13 diz e eles enviados pelo Espírito Santo como assim enviado pelo Espírito Santo pela comunhão do corpo ou de ministério que estava ali Paulo já tinha autoridade mas ali ele recebeu autorização é como alguém que sabe dirigir mas não pegou a carta ainda ele foi chamado ao ministério mas agora ele foi confirmado e enviado pelo Espírito Santo na base do corpo e do ministério da igreja quantos irmãos por convicção interior por base na escritura por certeza e por alguns colegas que confirmam o que ele está fazendo saem por aí fazendo coisas e sua vida vira um fracasso veio ao coração de Moisés que ele seria o libertador do seu povo lá no Egito e ele está certo só que ele não esperou o tempo de Deus a primeira pacificação que ele foi fazer o que ele fez matou um Egito pacificando ele matou porque ele era muito forte não era o tempo de Deus por isso que eu digo que esse quinto princípio essa quinta lâmpada não quebre ela tá irmãos nós vamos ser muito tentados a quebrar essa lâmpada aqui tá porque você ouviu um conselho um parecer ou irmãos que falam irmãos vamos esperar um pouco vamos orar e você tá certo porque nós somos empolgados nossa tendência é romper nós precisamos ser guardados em sexto lugar eu diria que Deus usa a lâmpada das circunstâncias você tem certeza você tem paz você tem convicção tá tudo indo bem mas se você olha ao redor a circunstância tá dizendo que tá tudo errado não é possível você tá empurrando esse negócio com a barriga e você não tá vendo você vai ter que ficar aleijado morrer acontecer uma tragédia pra você ver quantas vezes a gente força as coisas Deus é o Deus que usa as circunstâncias então presta atenção que Deus fala também por meio das circunstâncias não vou entrar em exemplos por causa do nosso tempo e no sétimo lugar a provisão de Deus se Deus nos dirige a algo e estamos na vontade dEle Ele nunca deve nada a ninguém Ele vai prover todos os meios naturais espirituais companheirismo recurso financeiro testemunhando que estamos à vontade de Deus então amados irmãos uma das coisas que devemos temer é não saber a vontade de Deus mas não saber a vontade de Deus por ignorarmos a vontade de Deus na escritura nas circunstâncias no conselho na piedade nos relacionamentos nos serviços porque queremos buscar nossa própria vontade e eu termino dizendo que há muita improvisação hoje na vida cristã e na vida da igreja porque as pessoas estão procurando um estilo de igreja ou de vida cristã que dê certo que acelere os processos que traga contentamento e isso é errado esse é o caminho do equívoco Jesus é o caminho que nos conduz ao Pai e o diabo é o atalho que nos conduz à alegria ao entretenimento ao sucesso se ele é o caminho a verdade e a vida cuidado com os atalhos as coisas não são fáceis e nós devemos ser uma igreja e um povo chamado para as boas obras zelosos zelosos de boas obras para que a vontade soberana de Deus seja feita que Deus abençoe vocês e a vontade de Deus para os anciãos é que pastorei a greia de Deus o rebanho de Deus não como dominadores mas como aqueles que se tornam exemplo modelos como aqueles que se tornam expositores da palavra representantes do conselho de Deus aqueles que apacentam não de má vontade não por torpe ganância mas como representantes daquele que tem um cajado que o Espírito Santo continue falando a vocês vamos orar ao Senhor